Eu tô lutando contra essa vontade de negar Eu digitei seu número, mas tive que apagar Eu escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final, eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você eu tô mal, agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu quis adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar E eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu tô lutando contra essa vontade de negar Eu digitei seu número, mas tive que apagar Eu escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final, eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você eu tô mal, agora tô chorando sentado no chão Quem é? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu quis adeus e querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar E eu não sei Quem é o louco entre nós? Oh, só nem o que maltrata